Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o TK e hoje jogando de Ujir Jungle. Bom, vocês perceberam, tem algumas modificações aí. Eu troquei algumas partes do meu computador pra poder melhorar. Nossa, que barulheiro que esses caras tão fazendo, velho. Tá 20? Tá, vou deixar assim. Bom, eu queria pedir um favor pra vocês. Eu mudei algumas coisas na minha máquina. Então, estou gravando agora em 60 fps, com qualidade melhor e tal. E eu queria aí o retorno de vocês pra dizer se tá legal ou não, ok? E também o áudio, porque eu não estou mais usando o áudio do headset. Estou usando o áudio da webcam. Então, algumas mudanças que eu fiz aí. Eu gostaria do retorno de vocês, este comentário aí, como que tá o áudio e a qualidade da imagem. Maravilha? Vamos lá pro Ujir. Eu vou fazer o Ujir Tigre. Eu não me dou bem com o Ujir Fênix. Não consigo jogar com ela. Não sei. Não conseguir pegar o sentimento de você usar a Fênix, tá? Então, eu prefiro fazer o Tigre. É o que eu sempre me dei melhor, tá? O problema é que a gente tem que dar uma esnobolada aí. E eles estão com um time bem chato. Tem tanquente no top. Kalista, Azir, tem um Brown. Um Nessim que vai ganhar cedo. Enfim. Vamos lá. O time dos caras lá tá muito chato. Porém, o nosso time fica muito forte. Eu acho que vai dar pra gente ganhar essa partida. Vamos lá. Já começa aquele doquêzinho. A gente já pega a Tartaruga. E aí, qual que é o esquema do Ujir? Sempre manter três aqui, ó. Três stacks. Então, sempre que tiver pra acabar, você... Troca de postura. Pra não perder os três stacks da passiva, ok? Vou fechar aqui com esse aqui mesmo. Não vou nem mudar a postura não, que pode dar recuperável. Um stack. Dois stacks. Três stacks. E aí, é onde a gente tenta segurar sempre. É sempre muito importante você manter esses três stacks. Eu vou pegar o Q de novo. É... Só pra poder fazer mais fácil a jungle, ok? Aí, nível 4, eu pego o E. Ixi. Boa! O Rato, que chegou a FB lá, velho. Ó, vamos botar uma Ward aqui. Olha como é que é, né? Ali, Sins. E sim, é sempre um Tormento. Infelizmente, o item Devorador está desativado. Ok? Então, eu vou ter que fazer o Guerreiro mesmo. Maravilha? Pra aqueles que... Antes que me perguntem por que eu não fiz o Devorador. TK, o Devorador fica melhor. Eu sei que o Devorador fica melhor. Mas, infelizmente, o item está desativado pelo Tio Rito. Então, nós vamos fazer o Guerreiro mesmo. Maravilha. Vamos ver se eu pego o level 4. Nossa, meu... Meu suporte estava aqui pegando o cara já, velho. Pra que eu acho? O que você quer, amigão? Eu não tenho o 4 ainda. Vou ser em Stun. Agora sim. Vai ser pois uma Ward? Pois. Pois Ward. Vamos dar uma voltinha aqui, ele não está querendo se adiantar, não vai rolar. Vou fazer o vermelho, vou tentar dar uma forte para aquele cara lá, spot, pink, trocar trinket, e mais uma Wart, partiu, sem flash, maravilha amigão. Vamos botar a postura do Tigre para correr mais rápido, Tigre não, do Urso. Não ignore seus instintos, invocador. Duro que Olaf, Olaf, o Tigre gasta uma mana. Um. Não teremos piedade dos inimigos. Não sei se vai vir. Não, não vou. Ok. Esse ainda demorou para aparecer, né? Nossos instintos são extremamente apiados. Eita diacho. Errou. Double kill para Kalista. Valeu. Começamos bem. Nossa ira está além do seu controle. Vou vir aqui. Esse licinho, eu acho que ele ainda está aí. Ok, acabou a Wart deles ali. Este é o nosso caminho. Imaginei que ele não estava mais lá. Ok, vamos deixar uma sentinela aqui. Olha o licinho aqui. Não teremos piedade dos indefentos. Os instintos são extremamente apiados. Bom, provavelmente ele vai vir ali para ver se eu não ia... Ah, migão. Você está brincando comigo, não é, migão? Pô, eu não chego tão rápido assim não, cara. Eu estou sem mana já, velho. 10 segundos. Ah, você vai ficar sem mana ali, meu amigo. Ok Eu tenho que descer naquele bote lá pra Ah, chogar, velho Oh, Deus, pai, que demora Ele vai perder tudo que Ele vai perder toda a minha vida, toda a minha Enfim Ah, vamos lá, eu não ia dar alguma coisa pra ele não, mas Enfim, né, partiu Tudo que eu preciso dar uma força, velho Agora eu não sei quem, pra quem eu dou uma força As 3 lane perdendo O chogar chegou ali Vamos pegar o Red Vou lá ajudar aquele Olaf Não teremos piedade dos indefensos Oh, amigão Difícil, hein, amigão Este é o nosso caminho Pega ele Pronto Vai chorar um pouco O pessoal briga muito, velho Quando você vai de ângulo Ah, me dá uma kill Me ajuda Gente Eu tenho que garantir sua lane, velho Se você não tá aguentando Vai botar a torre O pessoal não garante E aí fica chorando Cara Não tá aguentando? Vai botar a torre Daqui a pouco o Thiago aparece Não precisa ficar se matando Desesperado Ai Não sei o que O Thiago não ganca Socorro Pô Oh, amigão Espera, amigão Espera, amigão O cara viu ele chegando Tá, tô sem mana já Não, não toma não, velho Não toma não Tomou E morreu Não ignore seus instintos Na lata Que aconteceu isso Tá, fechar isso aqui Eu vou ter que dar uma descida lá Porque todo mundo Sai, 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 sai Uh, boa, velho Vou ter que dar uma chegada nesse meio aqui Porque senão Toma Não, flechou Tá bom Drag, 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 drag Ok, fugiu Drag, drag, drag Vamos pro drag Este é o nosso caminho Tira ele do pitch Aí Boa, moleque Volta a vida Eu tinha que jogar muito Pega, pega, pega Pega, pega, pega Eu não aguento Nossa, se pega, velho Deu, 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 deu Deu sem vida Sem mana Não vai rolar Não vai rolar É, vamos fazer bota Pra correr mais Pra gente chegar mais rápido Precisa estar mais presente Aí no mapa Pegar aquele blusinho Amigão Que item você tá fazendo? Ah, você tá com o catalisador Então eu vou ficar com o Com o blu Rato, não fica sozinho não Não, rato É, que legal Ah, vai ficar assim mesmo Essa ilha está além do seu controle Minha 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 lá, não tá dando azia Pega ele, pega ele, pega ele Boa, garoto Caraca, cara Gastou tudo, Manolo É, agora eu vou morrer Sem nevurador Não dá pra fazer assim Pega ele, sai Já deu, já deu Hum, se pega Puxa, rato Nossa, cara Ele saiu na merda, velho Boa A galera jogou bem, rapaz Até Puxar a espada do rei aqui Preciso Preciso dessa lentidão Cadê o Olaf? Olha que lindo O Olaf está na base Ah, tá Voltou Voltou Rapaz, estamos perdendo Agora que eu vi Ah, velho Estou no top, cara Como você quer que eu voe aí? Passa o milagre, não O Tanquente puxando tudo aqui Mais um pouco Caraca, velho O que foi isso? Uou Caraca, velho Bicho escroto Ah, o cara foi pra Trindade, velho Rapaz Eu tinha certeza que ele ia pra Pra P, velho Nossa Ele tá fazendo Trindade Pensei que fosse Para a P Rapaz, mas Mas nunca eu ia imaginar Que eu ia tomar um outplay dessa Do 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 Tanquente, né Do meu xará TK Vamos descer, então Vai, amor Vai, amor Boa Boa Tomou Ah Boa Deve a torre Ah, torre Se liga Se liga Esperar um pouco de vida Vai Ah, mas não é possível Sai de mim Peste Caramba Que bicho chato Ok Ok, vamos voltar Base Boa O Loth levou o top Perdemos um meio Mas pelo menos levamos um bot Nosso bot tá em pé ainda Dez Agora começa a ficar mais divertido Porque agora eu tenho como Dar uma espada de atraso do rei No cara Deixar o cara Mais lento Mas isso aqui Eu já fecho mais uma Mais uma peça aqui Aê Partiu Acalizando o bote Cadê o tanque O tanque está sumido Minha pinca ainda está lá Já vai para o dragão Alguém bateu no drag Lá Nossa Tá todo mundo naquele bote Ah, tô indo Nossa mãe Me pegou Caraca Tava só todo mundo ali Beitado Beitado na cara dura Sai daí velho Vocês vão É, foi um beitado mesmo Ah, amigão Aí você tá de zoação Comigo, né Boa garoto Bom, meio Nós já levamos Chá Então eu vou Aventar esse licinho Filha do mamãe Ah Aventar o chato Do cacete Velho Não dá não Caraca velho Muito chato Nela rato Boa garotão Cara, muito chato Bom O grande problema do Udir São as bodegas dos CCs Tem jeito Tomou o CCs Você fodeu o Udir É, você tomar lentidão Tomar snare É tenso Botou o head do cara lá Eu vou pegar o meu Estão sempre o Q e depois o W Então sempre o pano Q e depois o W Ok Vamos lá Vamos lá que o negócio tá Tenso rapaz Sai daí Trechão Vou dar um Resguardo aqui Para os caras Vai vir a Budeca de um tanquente Velho Sai daí Velho É você mesmo Boa É, não pegou Minha mana já tá um regaço Pra variar Ok, vou fechar a espada do rei Eu deveria ter feito Bota de Assistência mágica Só acho Só acho E vou fazer agora O que eu vou fazer agora Posso fazer Trindade Eu posso fazer Hidra Eu vou fazer Hidra Titânica Tem um De vida Não vou pra Hidra Titânica Velho É Isso aí Galera se matando Estão se matando aí Velho Sai daí Sai daí Galera gosta de Gente, eu nunca testei Hidra Titânica Por Boothier Então vou testar Agora Nossa A galera tá no quebra-pó Ainda Velho Vai Sai daí Olaf Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegou ainda Acertada Velho Olha isso Tem que puxar Tank Velho Tá dando não Muito dano Muito dano Vou ter que Realmente Puxar Tank Velho Velho Eu tenho que puxar Tank Urgentemente Galera Morreu Ainda Por cima Nossa Double kill Pra Lazarenha Tenta Velho Boa Moleque Chegou Comendo Ele Mesmo Velho Está além Do seu controle Aê Porra Ou vai ou não vai Caramba Nela Caraca Os caras largaram A Kalista Gente Oh Meu Deus Os caras largaram A Kalista Velho Como assim Não mata a Kalista Esse GG É óbvio Fiquei sozinho Com a Kalista E a galera Batendo em Tank Oh Meu Deus Tank Enche Brown Velho Eu não sei o que é pior Ah O que lá Ah Ele vazou Ok Pega ele Rato Pega ele Ah Meu Deus Tira ele Tira Boa 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 É Sumiu Bom Perdei um dragão Mas Vamos 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 Torre 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 Barão Então tá A galera Chamou o Barão Mesmo Velho Os caras É Tem dois a menos Mas o Bissim Tá vivo Vamos Vamos Bater Ok Maravilha Show de bola Vamos Vamos Vou Puxar E Dutty Cara Eu acho Que eu vou Puxar Não Vou puxar Aida Normal Velho Puxar Aida Titânica Não Vamos Vamos Lá Vamos Puxar Aida Normal E vou Fazer Pera Da Visão Já Devia Ter Feio Vamos Vamos Lá Gente Vamos Empurrar Cadê o Time Velho Meu Deus A galera Tá andando Igual Já Vamos Querer Dar Bate Aqui É Velho Querer Deixar Calista Viva Velho É Meio Tenso Hein O cara Vou no Tanque Velho Nossa Outplay Total Outplay Total Velho A gente Debaron Velho Não Não adianta Ficar Bingando Para levar Torre Não Velho Vai Morrer Tudo Vou Puxar Aqui Aida Pera Devisão O Azir Tá lá E o Rato Vai Morrer Vai Rato Agora Tá morto Rato Boa Rato Nossa Rato Jogou Muito Rato Jogou Demais Agora Vai Torre 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 Perdendo Todos os Barons Mesmo Sai Torre Vaca De mim Bicho Chato Sai Daí Sai Daí Tô Tô base Não Vou Nem Me Meter Fechei Tia Mate Ficou Né Que Isso Onde Esse Rato Vai Velho Eu Não Entendi Essa Não Tava Um Querendo Se matar Mais Que O Outro Ali Nossa Mãe Os Caras Levaram Tudo Velho Pronto Sacos Ah Louco Difícil Velho Este É O Nosso Caminho O Dragão Não Voltou Ainda Vou Pegar Blue Não Já Roubaram Blue Ah Roubaram Eu Peguei De Volta Então Vai Ah Saiu Do Range Deixou Ok A negativa Foi Boa Nossa Estou Muito Morto Velho Muito Morto My Bad Ai Ai Agora Fiquei Totalmente Fora De Posição Não Imaginei Que Acontecer Isso Vamos Para Ida Normal Vai Oh Titânica E Agora Vou Vou Com a Titânica Vai Fazer um Pouco Mais Tanque Mais Resistente Vamos Ver Como Vai Ficar Da Titânica Que Isso Bugadão Velho Que Louco Pode Tem Aquela Merda Boa Garoto Tô Tancando A Merda Da Torre Aí Ufa Eu Tancando A Bodega Da Torre Velho Como Assim Maluco Aí Que Soldadinho Faz Estrago Velho Preciso Recuperar Minha Vida Melhorou Melhorou Vou Dar uma guardada Aqui Vou Dar uma limpada Aí Na jungle Dos caras Não Tem Guardias Não Tão Vendo Ok Enche A Vida Vamos Lá Olofão Está Lá No Começo Ainda Eita Pirosa Fez Um Prox Ali Da Vida Os Caras Estão Rodil Ah Tem Barão De novo Ok Maravilha Hidra Titânica Fechada Cuidado Rato Rato Recupera A vida É Bait Caraca Velho Ele está Gastando Até A mãe Para Me matar Velho Já é Elvis Nela Você Nela Pô Olha o tanquente Aqui Help Help Eu não vou Aguentar Ah Cara Está batendo Muito Essa peste Velho Ele só Fez Trindade Só Velho Está Batendo Uma Desgraça Tá Louco Ah Cara Eu vou Fazer Errando Velho Vou Ter Que Fazer Randoins Ah O Negócio Está Osso Assim Ele sim Está vivo Eu estou Morto O Caro Pegando Red Velho Nossa Difícil Eu nasci Está Doido É Agora Dá uma guardada Aquele drag Aquele varão Drag Uma guarda Só No O Suporte Botou Coisa Nele Da Da Hora Nossos Nossos Instintos São Extremamente Aviados Põe outra Só Para Sacanear O Cara Acabou A hora Dos caras Lá Cadê o Rato Não Deu Rato Se é Um Rato Não Vai Fazer Nada Aqui Pronto Sai 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 Deu Bom Sai Deu Bom Nela 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 Boa Boa Baron Rubaram E GG Se renderam Bom Gente É isso É isso Espero que vocês tenham gostado Do Dear Do Dear Jungle Não esquecendo Dia 30 de setembro Quarta-feira agora Ou seja Amanhã Temos stream especial De um ano Não vão se esquecer Maravilha Sete horas da noite E meu amigo Ramon Estaremos lá Para jogar com vocês Ok Stream toda terça e quinta Para jogar com vocês também Especialmente nessa quarta Stream Na quarta Especial De um ano Com sorteio Se ainda não viu Passa lá no Facebook E curte a nossa página E vem participar do sorteio Ok Até a próxima Beijinho na bunda Abraço por trás Fui